É Bruges contra Bayer Leverkusen. Vamos para a primeira cobrança. Pegou! Deu pausa por quê? Na trave entrou! A sorte acompanha os competentes. Exatamente, bateu bem, bateu firme. É gol! Pega na trave e entra! Cobrança sim, Villani não dá a menor chance para o goleiro. Defendeu! Bate para o fundo! Muito bem, tempo! Gol! Gol! Bate para o gol!